Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês e mostrar para vocês esta senhorinha. Esta senhorinha está fazendo 100 anos que está na minha família. É uma senhorinha de 100 anos. Ela veio da Itália em 1921. Chegou aqui no Brasil para minha bisavó. Depois passou para minha avó e depois passou para minha mãe e agora está comigo há 6 anos. Vejam só que maravilha é esta senhorinha de 100 anos. E ela tem uma companheira também que acompanha ela todos estes anos. E saibam que nesta máquina já costurou muita roupa para minha família, inclusive para mim. Então, é uma relíquia que está na minha família há 100 anos e eu adoro esta máquina. Porque ela já fez muita roupa para mim e para toda a minha família. Então, é isso pessoal, vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço para vocês e quero compartilhar com vocês esta magnífica máquina de costura que está completando este mês 100 anos. Ok? Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.